Oi amiga, esta é aquela hora especial, não é? É a hora que nós vamos estudar a palavra de Deus, desse Deus que nos ama de paixão. Esta carta de amor que transforma. A carta de amor de Deus, ela divide juntas e medulas e ela é capaz de discernir os pensamentos do coração. Aleluia! Que linda é a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre determinação. Determinação é uma área da nossa vida que precisa tanto ser vivida. A pessoa que não tem determinação, ela não alcança nada. A pessoa que não tem determinação, ela não chega no sonho dela. Ela só sonha, mas ela não realiza. Olha, as pessoas que só ficam no lobby dos pensamentos, que só ficam assim, ah, um dia, quem sabe, vivem presas às suas limitações. Mas as determinadas, elas avançam, elas não olham se podem, se não podem, elas vão e avançam. Eu gosto de me lembrar da história de Walt Disney. Você sabia que o Walt Disney, ele quase que abortou a Disney por cinco vezes? Ele faliu cinco vezes antes de concluir o parque da Disney, que é um parque que anos e anos e anos e anos, milhares e milhares de pessoas vão ali passear naquele parque temático de desenhos, de bichinhos. Então você vê, imagina, se este homem não fosse determinado. Quantas coisas eu e você não construímos porque não somos determinadas. Mas eu gostaria que nesse estudo, nesses dias que nós vamos ver aqui a luz da palavra de Deus, que o Criador, o nosso Pai, nos fez e nos dá condições de chegar até o fim dos sonhos que sonhamos. Nós vamos então agora aprender a definição da palavra determinação. Vamos lá? Primeira, demarcação, definição, indicação ou explicação exata. Resolução, decisão, prescrição, coragem e afoiteza. Olha quanta coisa é uma determinação. Afoiteza, é uma pessoa foita, uma pessoa que começa e termina. Realmente nós precisamos demais termos determinação nas nossas vidas, não é amiga? Sem determinação você nunca vai ter uma casa própria. Sem determinação você nunca vai ter um carro. Sem determinação você nunca vai avançar nos seus estudos. Você precisa agarrar a determinação e confiar que Deus está te abençoando no seu sonho e no final você realiza. A palavra de Deus fala muito sobre determinação, mas ela não fala de uma determinação simplesmente pela força do meu braço. Olha, eu quero, eu vou lá e conquisto. É uma determinação baseada na fé. Na fé que Deus está abençoando o meu projeto. Amiga, o que adianta você ser determinada se Deus não está te abençoando? Se aquilo que você está sendo determinado não é um plano de Deus? Você já imaginou? Vamos dizer uma coisa bem louca. Ah, eu estou determinada a casar com o marido da minha amiga. Nunca Deus vai abençoar, porque Deus não vai abençoar uma coisa dessa. Você cobiçar o marido da sua amiga. Então, essa determinação não vem de Deus. Mas a determinação de você estudar, pegar um diploma, trazer uma melhor vida para a sua família, para você, uma determinação de saúde, de fazer ginástica, por exemplo, de fazer coisas sadias para o seu corpo, tudo isso, com certeza, tem a benção de Deus. Jesus, nos seus três anos de ministério, ele foi determinado. Diz a palavra que tudo que Jesus fazia tinha um projeto e um plano. Até a cruz. Quantas vezes o nosso Senhor Jesus foi desanimado para ir até a cruz, não é? Houve momentos em que a tristeza, situações, no próprio Getsemane, o Senhor Jesus estava ali pressionado a jogar a toalha. Mas ele foi determinado. Ele morreu até a morte de cruz. Porque este era um plano do Pai para ele. E através desse plano do Pai, nós fomos beneficiados. Nós fomos redimidos através da morte de Jesus. Às vezes, a nossa determinação não é uma coisa muito boa, não é? Às vezes, temos que fazer coisas sacrificiais. Às vezes, temos que apertar o orçamento até dizer chega, para conquistar alguma coisa. Mas eu quero te dizer, quando a benção de Deus está sobre a sua determinação, ela vai trazer fruto. fruto de bênção, fruto de colheita. E você vai se alegrar no final da história. Nós, hoje, só demos o início, falamos um pouquinho sobre determinação. Mas amanhã, nós vamos entrar nas Escrituras e nós vamos ver alguns episódios da Palavra de Deus, onde nós aprendemos com os nossos irmãos do passado, que viveram esses momentos e alcançaram por fé. O que é fé? É a certeza das coisas que se esperam e com a convicção de fatos que não existem. É uma determinação de que Deus vai operar. Isso é fé. Então, amanhã, eu te espero aqui no programa Mulher da Verdade para continuarmos esse assunto tão importante. Até amanhã. Deus te abençoe.